Salve, salve galera, estou aqui na PR agora A chuva estava chovendo demais galera Estou aqui agora na PR E a chuva acabou de passar também Tive que trocar a capa de chuva Tirei a capa né E é desse jeito galera, e a motoca está aqui Quase caia a moto, eu não Quase que ela caia aqui, quando eu fui colocar ela aqui E aqui está passando carro para caramba gente Aqui está passando muita velocidade, olha lá Vai quase 200 por hora Estou debaixo de um pé de manga aqui agora Pode ver que vem mais carro lá atrás E aqui os caras estão andando a mais de Eu acho que 180, deve ser, sei lá Correndo demais Só esse caminhão que vem meio pesado aqui Mas o primeiro dia passou de muita carreira galera Não para, hoje está demais Eu vou postar esse vídeo lá no meu canal No Youtube galera Valeu Um abraço para todos vocês aí Fiquem todos com Deus e vem mais carro ali tá Tem que andar com muita atenção aqui Que não está fácil não hoje Não está hoje, o cara passa aqui A mais de 100 por hora aqui Você está doido É desse jeito então galera Valeu Olha, já passa igual bala aqui Quem é doido? Olha lá, mais carro lá atrás Carro tem uns gado lá na fazenda pulando lá atrás também Tem um monte de coisa Eu vou parar por aqui galera, vou gravar mais não Deus me livre Então galera É desse jeito Fiquem todos com Deus aí Boa tarde E hoje Hoje foi chover aqui Acho que era umas Umas 10 horas Quase umas 10 horas da manhã E veio parar agora há pouco Aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui Agora E vou postar lá no Youtube galera Valeu Um abraço Tamo junto Tchau 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 Tchau